No vídeo de hoje, não pode deixar a bexiga cair, viu irmã? Sério? É um desafio que vai ter que ficar assim com a mão, pá, pá. E não pode deixar cair no principal, que é a piscina. A bexiga não pode vir na água, hein? Se perder, vai sair? Se perder, vai ter castigo. Os castigos vão ser dar mortal, virar uma cambalhota, plantar bananeira, fazer uma dancinha dentro da piscina funda. Ah não, 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 não. Vai sim, hein? Ah não. Vamos começar? Vamos. Eu acho melhor a produção. O quê? Uma de cada vez. Também acho melhor. Vamos ver quem fica mais tempo com a bexiga sem cair no chão ou na piscina, hein? Laira. Sim. Eu vou deixar contigo. Ah não, eu vou deixar com você. Primeiro eu não sei. Eu acho que primeiro é você. Eu não sei, você, 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 você. Gente, primeiro vamos começar com quem é menor. Vem aqui, Laira. Fica do meu lado. Sobrou. Ô produção. O quê? Quem é menor? Eu acho que é você, Larissa. Produção. O quê? Você tá roubando. Eu tô brincando. Olha quem que é menor aqui. Então, Laira. Boa sorte aí. Calma, eu nem falei já. Ô louco, Laira. Eu nem falei já. Tá. Ô louco. Olha que linda os balão. Vai, bate aí, irmã. Pum, 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 pum. Tá, chega. Senão vai estourar. Vai. Vai. Um, dois, três, e já. Não deixa cair. Laira, o que foi isso? Vai, de novo. Vai. Não deixa cair, Laira. Isso. Não deixa cair. Joga pra cima. Vai, sem parar. Nossa senhora. Ô, Laira, o que que é isso? Tô perdendo, vai de novo. Gente, eu vou ensinar, Laira, porque ela já vai ter que, ó. E ela já nem pode pisar na grama, na verdade. Ela tem que jogar, ó, perto da piscina, tá vendo? Eu vou ensinar aqui pra vocês como que faz. Porque a minha irmã não tá conseguindo. Laira, presta atenção em mim. Vai longe, vai longe aí. Produção, filma bem, tá? Tá. Não pode sair daqui, Laira. Você fez errado. Vamos lá. Uhul! Não pode cair na piscina. E tem que ficar olhando pra cima. Eu acho que vai cair por causa do vento. Não! Caiu! Na piscina. Ah, na piscina. Ah, então tá bom. Não é no chão. Então tá bom. Vamos de novo. Vem nós duas, Laira. Ai, nós duas. Perto da piscina e não pode sair de perto. Cuidado de cair na piscina. Joga bem pro alto. Vai, já! Vai lá, Laira. A minha, a minha. Vai, Laira. A Laira. A Laira. A Laira. Vocês duas caíram na piscina, gente. Olha lá, Laira. A minha também foi a sua também. Você viu, Laira? A minha também foi a sua. Ela vai fazer igual. Ela vai fazer igual. Não acredito. A gente vai ter que fazer o desafio agora, o castigo que a produção quiser. É. Tudo que a produção vai falar vai ter que se fazer. Não, não é assim que funciona. Ó, a produção vai ter que fazer alguma coisa horrível pra mim e depois pra você. Ué, como que foi? A gente tava jogando. Eu nem enxerguei nada. Eu tava olhando pra bexiga. As duas caíram no mesmo tempo? É, a minha foi no canto e a sua foi na onde? Mano. As duas. Mano, não acredito. Laira. Laira. A sua caiu no céu e a minha caiu no canto. Isso é muito legal. Merece até um joia no vídeo, hein? É. Merece um joia pro vídeo. Que merece? Laira. Laira. Agora, ó, presta atenção. Quem vai pensar vai ser a produção que vai pensar. Porque a produção pensou, vai sair, Laira. Ó, desafio. Vai ser um desafio extremo. Porque a produção, ela é chata, não é? É muito chata. Sim. E quando a produção é muito chata... Ai! Nossa, eu não era esguiço. Gente, eu acabei de pisar em um buraco. Capaz. Ai, eu torci meu pé. Buraco? Aonde? Eu acabei de pisar em um buraco. Meu Deus. Ai, ali tem buraco? Tem um buraco. É sério, ali na grama, Laira. Laira, vê lá se você consegue. Não, né? Nossa, gente, eu não tô vendo nada. Eu só tô vendo... O que é isso, Laira? Gente, tem um buraco aí. Eu pisei. Tem uma coisa estranha ali. Mas tá fundo, tá muito fundo. Tá. Tem um buraco aqui. Produção, você já vai passar o desafio. Primeiro, eu sou... Nossa, eu sou muito curiosa. Se tem um buraco ali, eu vou ter que ver. Ai, meu Deus. Meu Deus, quando é buraco quer dizer que é casa de cobra. Ah, então é, então é, então é, irmão. Produção, se afasta. Vai se afastando. Tá, será que tem cobra, gente? A gente tem que ver. Lyra, vem aqui comigo. Aqui atrás. De novo cobra? Lyra, agacha. Tem um buraco aqui, ó. Bem aqui. Calma aí. Não vem perto, não. Fica aí, sentada. Aqui, ó. Não, já não basta na piscina, né? Pera aí. Gente, olha isso, ó. É um buraco, ó. Tá vendo? Tô. Lyra, o que é aquilo vermelho? Você tá vendo um papel vermelho? Eu tô. Eu tô. Gente, filma isso de perto. Todo mundo tem que ver isso. Fica filmando. Fica filmando aí, produção. Tá mesmo, Larissa. Isso, grava aí, porque tem um buraco e tem alguma coisa... O que é isso? Gente, fica assim, produção. Isso. Tá vendo? Tem uma folha aqui. Calma aí, gente. Tem um papel. Lyra. O que? Lyra. O que? O que é isso, gente? Meu Deus, olha o tamanho do buraco. Meu Deus. Lyra. O que? O que? O que é esse saco? O que é esse saco? Gente, é um ovo. O quê? Lyra, é um ovo. É um ovo. Mas da onde que veio? Não. Lyra. Como que um ovo veio para dentro desse buraco? Gente, esse ovo tá enterrado aqui. Eu acho que é desde a Páscoa, mas a Páscoa já passou. É, mas a Páscoa já passou. Faz muito tempo que a Páscoa veio aqui. Gente. Mas quem que fez esse buraco? Enorme aqui na grama. Olha isso, que horrível. Ainda colocou um ovo da Páscoa. Será que tá podre? Na verdade, eu acho que é um ovo. É um ovo normal. É um ovo normal, né? É um ovo, não. Tá no saquinho, não tá pobre. Ah, mas não é aquele de fritar, não, gente? De galinha. Gente, eu... Não é. É. Ó, tem... Achamos um ovo enterrado no quintal. É isso. É, é isso. Então é um ovo. Ih, meu, eu enfiei o pé naquele buraco. Esse buracão que nós não sabíamos o que tinha. E tinha esse ovo de Páscoa. Na verdade, eu acho que não é ovo de Páscoa. É um ovo de chocolate. É. Na verdade, gente... Não é chocolate, não. O que que é isso? É barro. Ai, que nojo. Viu? É barro. É barro mesmo. É um barro. Credo, gente. Que nojo. Quem que fez isso? O ovo foi feito ali, ó. Com aquele barro. Filma o buraco de novo. Pode filmar lá dentro. O ovo foi feito com esse barro, Lyra. Esse barro muito, muito nojento. Pediram com um cheiro de cobra. Credo, é. Será que foi uma cobra que deixou esse ovo? Vê, sei lá. Vamos continuar aqui o desafio? Depois, né, Lyra. Não, não vou jogar. Vou deixar aqui. Ô, produção. O quê? Ó, Lyra. Lyra, primeiro você que vai ser o desafio, hein? Ah, não. Não. Ô, Lyra. Ô, Lyra. É. Você vai ser, vai ter que fazer um desafio super, tá? Mas, irmã, olha, sem cuidar. Tá bom. É a produção que escolhe. Eu tô esperando a produção. Ô, Lyra, é o seguinte. Você vai ter que dar uma cambalhota. Tá. Duvida. De cabeça. Putz. Você vai aí? Não. Ai, meu Deus. Eu não sei. Vai, vai, então. Lyra, você deu mesmo? Deu. Eu não creio. Larissa, você tá pronta? Ô, Lyra, o que foi isso, minha filha? O que foi isso? Larissa, já pode dar uma dançadinha lá no fundo, né, Lyra? É, já pode. Na onde? Da piscina. Eu não vou. Eu? Você? Eu não vou. Pode ir lá pra oritar que você tá de azul. Vai lá no fundo dessa piscina enorme. Vai, então. Eu vou entrar e vou pegar as bexigas. Já vale? Sim, já vale. Eu não vou fazer. Vai! Tá gelada? Tá gelada? Tá gelada? Vai! Vai, mais um degrauzinho, Larissa. Mais um degrauzinho. Não. Vai! Ah, peguei a minha. Já valeu. Eu preciso sair daqui, é sério. Tá congelada. Tá muito... Esse foi o vídeo de hoje. No fim, encontramos um ovo no quintal. Muito assustador, né? É, muito assustador e muito com medo ainda de terra. Credo. É a primeira vez que eu acho, encontro e vejo um ovo feito de terra. É, muito assustador e muito com medo.